E começa amanhã mais uma edição do Festival de Cinema Francês em Nova Friburgo. É com você, Andressa Brauer. Olá, eu estou aqui ao lado do Luiz Moreira, que é gestor de eventos aqui da Aliança Francesa. E ele vai explicar um pouco melhor pra gente sobre esse Festival de Cinema Francês. Luiz, quando que começa o festival? Então, o festival começa amanhã, no dia 9 de junho, a partir das 18 horas no Cadima Shopping. Nós teremos algumas intervenções pra explicar um pouco o trabalho da Aliança Francesa e também o que é o Festival Varilux de Cinema Francês. E a partir das 19 horas, o nosso coral da Aliança vai começar a tocar algumas músicas no hall do shopping. E o evento vai até que dia? Então, o evento vai até o dia 17 de junho. Ele vai entrar no circuito aqui em Nova Friburgo a partir do dia 11, tá bom? E tem programação pra todos os gostos? Pra todos os gostos. Pra criança, animação, comédia, drama, policial. Então, tem pra todo mundo. E aonde vai acontecer? Até quando? Então, esse evento, o Festival Varilux, ele acontece em mais de 50 cidades aqui no Brasil. E Friburgo vem se destacando ao longo dos anos. E ele vai acontecer esse ano no Cadima Shopping, na rede Cine Show de Cinema. Tá certo. Aproveita então pra convidar quem tá em casa assistindo. Então, eu convido todo mundo a assistir um pouco de filme francês. E descobrir um novo filme e um novo jeito de fazer cinema. Porque é o jeito francês dos filmes. Mas venham que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Tá certo. Obrigada pela sua participação. Luiz Andressa Brauer para o Zoom TV Jornal. Tchau. UFAMIL�